A CIDADE NO BRASIL 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 O clube que vai se fazer essas coisas e a gente vai ficar aqui na comida. Hoje, nem Jorupiga, nem Belim. Muito bom, muito bom. Não é um número muito certo, mas é assim, conseguimos contar até 342. E aí 하세요 Fala, Fala! Hey, yeah, I have nothing but your food You're dreaming me I'm dreaming you Chay, chay, chay 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 Chay the booze There's never any time Well, it's got a wiggling, yeah I can be a child, but I can't describe Chay, chay, chay 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 Chay, chay Chay You told me to leave you alone Meu pai disse, come on home Meu pai disse, take it easy Oh, 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 oh Well, it's much too strong I'm ready to kill Chain, chain, chain 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 I'm going to walk around I'm not breathing I'm breathing I'm breathing Zegulo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.